Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o Jornal André Amorim. Atenção emissoras de 5 segundos para o Jornal André Amorim já está lá para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o rea sul seu daio. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KM. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Cantadas de pedreiros. Suspende as fritas. O filé já chegou. Estou fazendo uma campanha de doação de órgãos. Quer o meu? Você é sempre assim ou está fantasiado de gostosa? Aí, cremosa. Vou te passar no pão de comer todinha. Nossa, quanta carne. E eu lá em casa comendo ovo. Aí, ó. Sexo mata. Quer morrer feliz? Pô, não sabia que foi nascer no asfalto aí. Você é aí meu cimento. Ah, se eu pudesse, meu dinheiro desse. Você é o ovo que faltava na minha marmita. Aí, ó. Você não usa calcinha não. Você usa porta-joia. Ah, é. Eu bebi o massa se você fosse o sal aí. Quem que esse bombonzinho está fazendo com a da caixa? Você não é pescoço, mas mexeu com minha cabeça. Ó, essa mulher é mais um saco de bolacha. Eu passo um mês. Vamos para o meu barraco fazer as coisas que eu já falei para todo mundo que nós faz? Você é a lua de um luau. Quando te vejo, só digo. Uau, uau. Nossa, você é tão linda que não faz o meu dois, não. Lança bombom. Você não solta pum, não. Solta é perfume. Você não arrota. Evapora cheio de banquete. Hum, essa sua blusa ia ficar ótima toda amassada no chão do meu barraco amanhã de manhã. Se você fosse sanduíche, teu nome ia ser X-Princesa. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Detran inicia a caçada a 4.800 que compraram a militação. Motoristas pagaram até 4 mil reais para obter a carteira de forma fraudulenta. Foram presas 31 pessoas acusadas de integrar o sistema. Quadrilha usava molde de silicone com digitais dos candidatos para driblar a fiscalização. Detalhes entre as páginas 4 e 6 do seu Jornal O Dia. Rio se une contra o roubo do petróleo. O professor aposentado Antônio de Oliveira, de 86 anos, é um dos que já apoiaram a carta aberta feita pelo O Dia, a enderçada presidenta. Ontem, Dilma Rousseff recebeu o governador Sérgio Cabral Filho, em Brasília, e disse ter ficado impressionada com as perdas do Rio. Detalhes nas páginas 20 e 21 do seu Jornal O Dia. Participe! Mande sua cópia da carta aberta à presidenta Dilma no site www.odia.com.br www.odia.com.br É o endereço da web do seu Jornal O Dia, para que você envie a carta aberta à presidenta Dilma Rousseff, contra a perda de parte dos riots do petróleo. Ok? Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, reportagem de O Dia serviu de base para a condenação a 14 anos de vereador miliciano. Na página 30, na sessão Saúde, o diretor de hospital público diz que sem médicos, paciente, é salvo, por sorte. Nas páginas 44 e 85, na sessão De Mulher, Maria se exige na favela. Ex-BBB11, adorou posar com looks, funk e hip-hop no Dona Marta e disse assim, Fiquei feliz, é um outro mundo. Aliás, ela está muito bonita mesmo, hein? E ela voltou para um namorado, para um antigo namorado dela. Não é o Wesley não, tá gente? É um outro namorado que ela teve. Na página 22, na coluna de olho no seu bolso, o novo golpe, apaga o valor do cheque. Veja como se prevenir. Na página 22, na coluna de olho no seu bolso. Nas páginas 32 e 33, na sessão Ataque, Fogão de Louco Abreu, encarra o Havaí para ser líder. Flu, pega o galo. Na página 46, na sessão De Mulher, ele ofendeu e polemizou com meu filho. Desabafa Vanessa sobre Rafinha Bastos. Igreja Católica despoja ancião de sua casa e o levam à rua. Em uma carta enviada pelo ofendido, o Sr. Sabino Guzman Mendoza, descreve-se o abuso do que foi objeto em 18 de janeiro de 2011, não só por parte de membros da Igreja Fé e Alegria, se não também de pessoas particulares guiadas por religiosas, ameaçaram matá-lo. Segundo a citada carta, os membros da Igreja, especialmente Fé e Alegria, e com consentimento das autoridades da Igreja Católica de Oruro, em companhia de um grupo de pessoas do exterior, invadiram a casa do Sr. Guzman, tirando-os dali à força no meio da rua, sem mais nada além do que estavam usando. Uma multidão de pessoas manipuladas por freias e a cabeça do diretor departamental de Fé e Alegria, em atitude elevada e em nome da defesa da educação, ingressaram a nossa propriedade, rompendo portas, janelas e escalando paredes, agredindo-nos fisicamente com ameaças de morte aos gritos de que tem de matá-los. cometeram esses atos criminosos, agregou o denunciante. É assim como os padres, freios e bispos demonstram seu amor com o próximo mediante violações e despejos a inocentes e indefesos ocultos por trás de imagens de piedade, bondade e desculpas após desculpas. Antes e agora, sempre sacando proveito às pessoas que creem em suas falsas palavras e obrigando-os a seguir em sua barbárie. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Scott Johansson perde papel em filme por ser muito sexy. A atriz foi bem no teste, mas não levou ao melhor. Scott Johansson foi muito bem no teste do diretor David Fincher para interpretar Miss Dad Salander em A Garota com a Tatuagem do Dragão. Mas o papel acabou indo para Runei Mara, porque a Loura é considerada muito sexy. Olha, nós vimos algumas pessoas incríveis. Scott Johansson foi muito bem. Foi um grande teste, mas a coisa com Scott Johansson é que você não pode esperar para ela tirar roupa, ele disse a Vogue Estados Unidos. Salander, deve ser como um ET. Se você colocasse bonecas do ET para vender antes que alguém tivesse visto o filme, eles diriam. O que é essa coisa esquisita? Bem, você sabe o que? Quando ele se esconde debaixo da mesa e agarra pieces gris, você começa a amá-lo. Tem de ser assim. O filme A Garota com a Tatuagem do Dragão, que narra o conto do jornalista Daniel Craig, que está à procura de uma mulher desaparecida com a ajuda de uma hacker, está atualmente em pós-produção e deve ser lançado em dezembro de 2011. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, a audiência. O programa de Silvio Santos bate recorde e é disse-líder. O SBT conquistou a vice-liderança. O programa 1 milhão na mesa bateu sem recorde de audiência na noite de quarta-feira, dia 19. De acordo com dados consolidados do Ivoque da Grande São Paulo, o programa comandado por Silvio Santos marcou 12 pontos de média, com picos de 14. A atração deixou o SBT na vice-liderança isolada. No mesmo horário, a Record ficou em terceiro lugar, com 11 pontos. Bom, aliás, o SBT hoje está exibindo o Teleton. O Teleton só deve terminar na madrugada de, creio eu, na madrugada de hoje para amanhã. Quer dizer, de hoje, sábado para amanhã, domingo, creio eu, né? Teleton. Aliás, doe sua grana para o Teleton, bicho. Doe sua grana. Não custa nada. Eu recomendo doar 5 reais, no mínimo. Se você doar 5 reais, aí você doe para 0500, 12345, 05, ok? Este é o mínimo que você pode dar. Se você quiser doar outra quantia e tal, aí você pode acessar o site, ou pode assistir o SBT, né? O site é o teleton.org.br, né? Bom, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O nome do André Manuim fica por aqui. Fui! O nome do André Manuim fica por aqui. E aí E aí E aí E aí E aí